A rua do Crisântemo, no Parque Oeste Industrial, tem sido motivo de preocupação para empresários e moradores. Quase sem asfalto, os buracos dificultam a passagem de veículos e pedestres. O problema dos empresários e moradores aqui do Parque Oeste Industrial começa com a falta de asfalto e segue por toda a rua, fazendo um verdadeiro rio que corre aqui, né Rogério? Sim, aqui há mais ou menos dois anos tinha asfalto nessa rua, né? E por causa daquele prédio, vocês podem mostrar que a construtora fez, eles quebraram todo esse asfalto aqui e passaram a tubulação. E há dois anos atrás não temos mais asfalto. Vocês podem ver a situação que está aqui, tem várias empresas aqui, vários galpões que geram emprego aqui e tem lugares que não tem nem como entrar mais, os caminhões entrarem para fazer coleta, para retirar a mercadoria ou para entregar. E assim, em agosto eles vieram aqui, pavimentaram toda a pista, arrumaram, vocês podem ver que arrancaram o asfalto velho que tinha, deixaram tudo pronto, jogaram o pinche e sumiram, ninguém veio. A gente vai procurar o pessoal da construtora, eles falam que já está pago, que quem tem que fazer o serviço é a prefeitura, mas assim, quem quebrou foi o pessoal da construtora. Então assim, fica um jogo de empurra-empurra, um joga para o outro, outro joga para o outro e ninguém faz nada. Por causa da enxurrada, da força da chuva, vão se formando vários buracos, aqui principalmente na beira do meio fio, a gente vai percebendo que esses buracos eles vão abrindo, a rua também está cheia de buracos, a gente percebe que realmente existe uma capa mais bem fina de asfalto por aqui, de piche, como queiram. Olha o tamanho desse buraco, ele vai só aumentando, a proporção que ele vai ganhando é cada vez maior, cada vez maior. Para tentar amenizar, o pessoal faz de tudo, aqui na porta dessa empresa a gente tem alguns pedaços de meio fio, para cá, desse outro lado, também tem mais meio fio, e o Rafael estava me contando que aqui ele colocou concreta, já fez de tudo, né Rafa? Aqui no meu caso, eu tive que, eu mesmo, no meu bolso, tirar dinheiro para comprar cimento, areia, brita, para me fazer, né, porque esperar pela prefeitura mesmo não tem jeito. Eles falam que vai vir resolver, já tem dois anos que nós estamos nessa mesma peleja, arrancaram o asfalto aqui todinho, que era bom, passaram para fazer a água fluvial, depois recaparam de novo, passaram o piche e sumiram, deixaram nós aqui, olha a situação que nós nos encontramos agora, ver se tem cabimento trabalhar aqui numa rua desse jeito. Quando chove, a situação piora mais ainda. Aqui, já no final da rua, a gente percebe que os buracos, eles se intensificam, o problema fica cada vez pior e quem tem empresa aqui perto também sofre, né? Exatamente. A gente vem sofrendo aí com a questão, por exemplo, desce a água, a água acumula tudo lá dentro da empresa, né? A gente já solicitou. E o que é mais engraçado é que eles fizeram a, começaram a imprimir a questão do asfalto e não concluíram. Isso realmente está trazendo um desconforto muito grande para nós, principalmente para os nossos clientes, né? Que chegam aqui, ó, esses dias já caiu, aconteceu de uma moça cair aqui e quebrou a perna, né? Por causa de um buraco dessa aí, caiu com a moto na frente e caiu. Está muito complicado a situação, porque assim, às vezes, é o pessoal que, os funcionários que precisam de moto, usa moto, né, para transporte, está muito complicado passar aqui no buraco. Às vezes, o Uber, ele não quer parar aqui, por questão dos buracos. Então, assim, está muito complicada aqui a situação, muito mesmo. Começou a chover forte aqui no Parque Oeste Industrial e a gente percebe que a cada momento, quando mais chove, mais o problema é pior. E a gente precisou, inclusive, ficar aqui debaixo da estrutura para não molhar o equipamento e também porque a situação aqui é complicada, né? Pois é, já tem muito tempo que essa situação está desse jeito. muito buraco, todas as empresas aqui da rua, os funcionários sofrem para chegar, é muito difícil. Nós já vimos várias pessoas até caindo de moto, bicicleta, então, muito difícil e já passou da hora de resolver essa situação. E quando chove, fica muito complicado, viu? Muito difícil mesmo. A gente conversou com muita gente e todo mundo que tem prejuízo está reunido aqui, cobrando das autoridades uma solução para essa situação que tem se agravado a cada dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.